Música Fala fi Vamos nesse primeiro vídeo do M24 Mas estamos de volta Aparentemente adicionaram uma Ray Gun No multiplayer do MW3 Além de ter 3 mapas com tema de Zombies E nesse vídeo a gente vai jogar neles É a primeira vez que o Ray Gun aparece jogável no COD Multiplayer Geralmente só aparece no Zombies É meio estranho porque você ia pensar que ele apareceu no COD Atriarch Mas tudo bem Tranquilo, esse ano é COD Atriarch e ano que vem em B2-2 Tem 3 mapas com esse tema Que são Scrapyard, Rush e Quarry Scrapyard eu acho que é o mais bonito de todos Esse tema meio azul, tá ligado? Nossa, eu achei muito legal Mas bora mano, eu tô curioso, tô bem curioso pra ver como é Arma de raio expõe no jogo, caso se mais jogador que possui para tomá-la Arma de raio mata apenas com um tiro O primeiro jogador que atinge o limite de pontuação vence Então é tipo um fio farol, só que tem um Ray Gun Vamos lá, mano Nooo, cara Mano, que isso, velho Muito bonito Ah, o mapa tá lindo Ah, eu percebi que não tem streak aqui Então deve ser só a Ray Gun de coisa especial que tem Mas porra, mano Achei muito Oh, eu peguei o Ray Gun Nice Meu Deus, sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui Horrível Tem spec, tem spec Mas não vou inspecionar agora não Não vai dar tempo Ficou tagado no meu minimapa, mano Pelo amor de Deus, sai de perto Ah, que eu morri Não dá pra vir lá Legal Errê Achei acabou, tá ligado? Boa, peguei o Ray Gun Tem um cara aqui Entendi Pra dar hit a Ray Gun também, mano Eu tenho que acertar direto no cara, pelo jeito Nossa Eu não consigo andar Ah Ai, consegui sair Me dá Ray Gun? Obrigado, obrigado Agradeço muito, mano Muito foda, muito foda Muito obrigado pelo Ray Gun Os caras só estouram, mano Nossa Caralho, isso é injusto, mano Isso aqui Isso aqui é injusto, tá? Mas eu amei Continua assim Olha, ele tá no chão aqui, cara What the fuck Calma, homem Calma, homem Quem mais quer, mano? Alguém mais quer Ray Gun? Nossa É, o negócio é atirar diretamente no cara Que a gente kill, tá ligado? Se eu atirar perto do cara É dois hits Ok, oi Caralho, mas esse modo aqui é mais legal, mano Que porra é essa, cara? Eu quero muito jogar os outros dois mapas também Porque esse aqui, por enquanto É o meu favorito De questão de beleza, né? Esse Cup Eyes também é um puta mapa bom, né? Tipo, sem, tipo, essa estética Ele já é um mapa bom, né? Então, sei lá Eu achei foda pra caralho, mano Eu tô me sentindo jogando zombies, tá ligado? Tipo, what the fuck Mata perto daquela partida Tem um cara aqui Ele me vê no minimapo em tempo real, né? Então, tipo, ele sabe que eu tô aqui Mas a... É, a gameplay dele é ficar parada no canto de sniper Vou até ver a lenda Nossa, esse caralho Aí esse maluco perdeu o analógico dele Ou, sei lá, a porra do mouse teclado Ai Me salvaram Mas eu vou morrer, infelizmente Não vai ter jeito, né? Até reinerar a vida aqui Já lançou o MW95 já Peraí, deixa eu ganhar isso aqui Pelo amor de Deus, né? Me dá o Regan aí Obrigado Lodge Agradeço pela explosão Tô podendo ensalvar com o Regan, mano Poderia ter um modo assim no Airzone também, tá ligado? Tipo, claro que é um modo especial, né? Mas, assim, poderia muito ter um modo assim no Airzone Tá, falta um kill O último kill eu vou tentar dar um 360 Eu dei o Trick Shot, mas eu não sei se tem o Q-K, né? No Free Farol normal tem, mas aqui acaba no 25 por algum motivo Parado Aí, foi Espero que tenha o Regan, mano Espero... Quer dizer, espero que tenha o Q-K, o Regan não, né? Eu tô maluco Vamos ver, mano, vamos ver 360 E... Nossa Caralho Clim, mano Clim do que é isso? Clim do clim Tá, o primeiro mapa com essa temática pra mim é um 9 de 10, mano Ou seja, até um 10 de 10 Porque esse que eu apiei, assim, é debativelmente um dos melhores mapas do MW2 original, né? E desse aqui também, né? Porque é a mesma coisa Tá, tamo na query agora Esse aqui também é bem da hora É tipo, eu não sei... É como se estivesse em Marte, talvez Ou no Inferno, não sei Caralho, tem umas correntes, é Acho que é o Inferno Mas o Inferno real, todo mundo sabe que, na verdade, os lobbies de chip mentem às 3 da manhã Esse é realmente o Inferno do MW3 Bota um modo de mapa no... Um modo legal, o pior mapa que tem no jogo Opa, o cara tá aqui... Pô, mano, é o pior que eu amo quando eles fazem esses eventos diferentes Esses modos, assim, pro Arfan é muito legal Tipo, tem que ter muito mais disso aqui, mano É só divertido, tá ligado? E lá, para, seca Pô, o fato é que esse mapa é meio grandinho pra esse modo, né Tipo, o Evergun tá lá na casa do caralho Provavelmente o cara tá camperando um hangout E ele vai ficar lá a porta inteira Eu tenho certeza que ele tá aqui, ó Absoluta, pelo minimapo ali É, ele tá ali Ó lá Nossa, new basso, mano New basso, new basso E aí, pra que é assim nesses modos, tá ligado? Pra recuperar o filho da puta Exatamente, eu concordo, Favio Dias Concordo, fato, fato O Bro está espitando aqui, mano Foda, mano Os caras camperando e jogando sério O modo Evergun, tá ligado? Por isso que o Brasil não vai pra frente, mano Vai dar slide, sim Nossa senhora Meu Deus Não, não, calma aí Calma aí, cara Que que é isso? Vai lá também, né Não precisa Evergun Essa é a verdade, mano Não precisa Meu Deus do céu O cara ainda faz switch ainda, mano Que que é isso? Qual foi, irmão? Para de chorar, cara Paga de ser lixo, cara Pô, tô com arma Tá querendo pegar uma pra quê, cacete? Tá querendo pegar uma pra quê, cara? Mas mata os outros Esquece de mim Tá chorando aqui, ô, homem Filha da puta Vou te fuder, rapaz Espera, rapaz Cara, pra cacete, mano Cara, pra cacete, mano Nunca vi isso Fala a boca, irmão Vai te fuder, rapaz Só que tá do modo, cacete Vai, toma no seu bando de lixo É simples, mano E jogando junto aqui É uma golaje Ih, caralho Falou a palavra Não, esse tiozão Tretando feio meu dia inteiro Tá ligado? Explodido Explodido Pra defesa do mano ali Do Flavinho Dias O Twitch tava realmente Camperando no high ground ali, né Então, assim Aí é pica, né, cara E você dá um 360 nele, mano Tá podendo? Ah, ele tá correndo Volta aqui, volta aqui Quero conversar só, mano Só conversar, tá ligado? TG, rapaziada Bom jogo aí, mano Ai, começou um felino Ah, miau Que foda é essa, cara? Que isso, mano Esse tiozão tá completamente louco Caralho, esse aqui é muito clean também, hein, tá? Assim, eu acho que o azul é meu favorito ainda Mas esse aqui é muito bonito, mano Tem um planeta ali Que eu peguei um e-gun Ok Ok Fui abençoado Hashtag blessed, tá ligado? Ih, matei o Neymar ali Errei, fui moleque Ah, derrindo o marco no cara Eu spawnei na... Ok Eu spawnei de novo na... O que que é esse spawn da Rush aqui? Isso é puro... Eu amei o caos Mas assim, mano Que spawn é esse? Alguém vai spawnar nas minhas costas? Tenho certeza, mano Acabou de... Aconteceu... Aconteceu Eu vou spawnar atrás dele... Mano O que é? Sério A Infinity Ward fez spawn nesse mapa? Ah, sim Esse mapa é do Infinity Ward, né? Mas... Nossa, caguei Olha, eu não... Eu não... Tá ligado? Eu não consigo nem falar português Mas, tipo... É infalável, infalável Atrás do cara, Ray Gun Me dê, por favor Me dê, me dê Você... Me dê, Ray Gun Obrigado Explode 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 O cara os stun No modo Ray Gun, mano Tipo, isso aí Deveria ser crime Eu acho que ele deveria ser preso É um carro desgraçado É mais que shipwins Até às vezes, mano Ai, esse syntax me fudeu Nossa, eu caguei muito, hein? Mas vai acabar esse aqui Acabou Ah, eu fiquei em top 3 Ah, GG, mano Foi divertido Nossa, que carro desgraçado, cara Não entendi nada Mas, sério Parabéns, ouvidos Que modo divertido